O que é a COSAC? A COSAC foi criada em 1989 para envolver diretamente os Parlamentos Nacionais no processo de construção europeia. Reúne-se semestralmente as Comissões de Assuntos Europeus das 39 Câmaras Parlamentares da União Europeia e uma Delegação do Parlamento Europeu. É a mais antiga conferência interparlamentar e a primeira referida expressamente nos Tratares da União Europeia. A COSAC tem um papel central para os Parlamentos Nacionais e para o Parlamento Europeu, pois tem uma natureza transversal, sendo um fórum de debate dos grandes temas políticos e institucionais em cada semestre. A conferência elabora um relatório bianual que identifica as melhores práticas dos Parlamentos e serve de memória histórica de cooperação interparlamentária. Além disso, adota um contributo político que é enviado às instituições europeias para que estas possam responder aos Parlamentos. Desde a sua criação, a COSAC tem estado presente nos principais momentos da UE. Acompanhou as várias revisões dos Tratados, contribuiu para a Convenção Europeia que deu origem ao Tratado de Lisboa e teve um papel essencial no envolvimento dos Parlamentos de nove Estados-membros nos sucessivos alargamentos. Por estas razões, a COSAC foi chamada a participar na definição da Conferência sobre o Futuro da Europa, um dos mais importantes debates com os cidadãos sobre os desafios atuais e futuros da União Europeia.